Oi pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui nesse ambiente maravilhoso, contato com a natureza, trazendo essas reflexões quânticas para você. No final você vai saber como baixar o nosso livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor. E vamos aqui a mais uma sacada quântica especial para trazer uma boa reflexão para você começar o dia aí com a energia em alta. Não se deixe seduzir pelo sentimento de vitimização. Agindo assim, você estará dependendo que o mundo mude para você mudar. Provoque um efeito no mundo. Transforme-se e mude o mundo com a sua mudança. Gente, isso é um conhecimento fantástico, né? Isso que a gente está tendo, que é a física moderna, física quântica, relativística, os conhecimentos da neurociência epigenética estão nos proporcionando e é algo simplesmente extraordinário. Ou seja, você pode sair desse lugar, né? O lugar de vítima é uma escolha, né? É uma escolha, é uma opção. É uma opção que vai manter você aí nesse lugar sempre, se você escolher, ficar aí sempre se queixando, sempre reclamando. Observe as pessoas que você conhece que têm essa prática de viver reclamando da vida. Normalmente são pessoas que fazem todo dia as mesmas coisas, não fazem nada diferente, não pensam diferente, não têm atitudes diferentes e ficam esperando resultados diferentes, tá certo? Se isso está acontecendo com você, não é à toa que você está aqui. É porque, nesse momento, você está tendo uma oportunidade de transitar para um outro nível de percepção e sair desse estado que está fazendo com que o mundo sempre lhe coloque no mesmo lugar de vítima, né? No momento que você tiver a consciência de que você pode sair desse lugar, você vai deixar de ser vítima das circunstâncias e você vai poder provocar um efeito no mundo. Porque o que a ciência está dizendo é que o seu estado vibracional predominante, ele funciona como um espelho, né? Ou seja, o que você está vendo no mundo, o que você está vendo fora, nada mais é do que o reflexo do que você é, tá? Então, se você está se colocando no papel de vítima, você está criando essas condições para que as coisas aconteçam dessa forma, para que você evolua, para que você aprenda, para que você saia desse lugar, tá? Então, se fortaleça, se empudere, né? Porque nós estamos aqui, exatamente, todo o seu humano está aqui para brilhar com seus talentos, para compartilhar o que tem de melhor e nada de vitimização, porque isso vai apenas fazer com que você fique no mesmo lugar e eu sei que você está querendo ir para um lugar muito melhor do que você está hoje, tá bom? Então, reflita sobre isso, põe em prática, porque sem prática não tem como você vivenciar essa experiência e você depois nos conta, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu feedback, eu espero que esses conhecimentos estejam sendo importantes para você transitar para um novo nível de percepção. E se quiser aprofundar um pouco mais, nos acompanhe no nosso site, o portal saúdequanto.com.br, lá tem os meus livros, os princípios quânticos no cotidiano, os meus DVDs, você vai ter conhecimento dos cursos também que eu realizo, se você estiver interessado em se aprofundar um pouco mais, será um prazer estar com você nessa jornada, tá bom? Então, fica aí a dica de hoje, põe em prática e depois me conte os resultados, um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!